Virei fitness, mas pra comprar o suplemento eu fiz o L, né pessoal? Olha, tá bastante caro os suplementos. Ontem eu fiz um vídeo aqui no YouTube mostrando uma comprinha de supermercado, onde eu não fiz praticamente nada de compra, né? Trouxe algumas sacolinhas de nada e deu um dinheirão, né? Quem quiser acompanhar o vídeo pode ver aqui no canal. E hoje chegou aí a minha encomenda de suplemento, né? É a segunda vez na vida que eu vou tomar suplemento. Uma vez eu tomei, né? Já deve ter uns 3, 4 anos atrás aí. Na época que eu fazia natação, que eu fazia bike, né? E agora eu comecei a fazer calistenia. E aí tipo, além de comer muito frango, carne, peixe, fruta, não sei o que lá, aí eu vou resolver suplementar. E eu quero mostrar pra vocês o preço dos suplementos, né? Quais são os suplementos, onde eu comprei e também se vai dar resultado, né? Aí só o tempo dirá, né? Então vamos dar uma olhada nesse suplemento que eu comprei. Tá bem caro, né? Precisei fazer o L aí pra poder comprar. A caixa é essa daqui, né? Acabei de abrir aí, né? Não fiz o Lombax completo porque tinha um endereço aqui em cima, né? Então quando apareceu o endereço onde eu moro, eu já deixei aberto aqui. Mas eu tomei aqui na primeira vez. Primeira que saiu aqui, vamos ver o que que é? Glutamina, né? Essa é a Glutamina aqui. 250 gramas. Logo a gente vai ver o preço da Glutamina. Comprei também aqui o BCAA, 200 gramas. Growth, né? Growth suplementos. Aí, esse aqui eu não gosto de tomar não, hein? Mas vou tomar. Que é o Whey Protein, né? Basic Whey. Esse aqui é sabor chocolate. Será que tem sabor chocolate mesmo? Não sei. Um quilo. Será que tem sabor chocolate, mãe? Sabor chocolate mesmo? Fala aí. É. Você gosta de chocolate? É, não sei, eu gosto. Gosta de chocolate? Ah, não. Você não vai aparecer no vídeo não, é só sua voz, olha só. Porque minha mãe tem vergonha de aparecer no vídeo. Creatina. Então, tudo isso aqui, né? Foi que eu comprei. Deve ter a nota fiscal aqui. Não tem mais nada aqui dentro. Vamos ver quanto dá a nota fiscal. O pessoal tá com a nota fiscal aqui, né? Em mãos. Vamos ver aqui, né? A creatina sai uma unidade por 115 reais. Preço total. Creatina, 115 reais. A Glutamina saiu por 54 reais. Whey, sabor chocolate. A gente vai ver se tem sabor chocolate mesmo, né? Ou é só propaganda e cheiro de chocolate. 46 reais. O BCAA, 47. Então, o total da conta, deu o quanto aqui, o valor total da nota? 235. O valor total da nota. Vou mostrar aqui, ó. O valor total da nota. 235,80. É isso aí, né? 235,80. Então, são os suplementos aí, né? Fiz o L pra comprar, né? Vamos ver quanto tempo vai durar também, né? Mas assim, a entrega foi super rápida na Growth, né? A primeira vez que comprei também foi na Growth. E agora também é... Enfim, né? Deu certo, aí. Ó, Glutamina é esse aqui. Esse pozinho branco aqui, né? Esse pozinho branco aí. Fala que é um dosador. Um dosador... Validade quando, ó. Fabricado 8 de 23, validade até 8 de 24. Tem um ano pra tomar isso aí. Um dosador... Já vem aqui, né? Que é o que eu tenho que tomar. Um dosador. Esse pozinho branco aqui eu vou jogar lá dentro, ó. Um dosador. Tem que diluir na água, né? Essa aqui é a Glutamina. O que mais que eu tive que tomar ainda? BCAA também aqui é um pozinho, né? Joga lá dentro. Misturado, né? BCAA também é pozinho. Não tem nenhuma cápsula, não. O outro BCAA que eu tinha comprado era de cápsula. Criatina também em pó, né? Jogar aqui também. Criatina tudo pozinho. Não tem nenhuma cápsula. O Whey. O Whey tá com cheiro de Nescau aqui. Cheiro de Nescau. Realmente parece que é de chocolate. Joguei aqui dentro também. Deu tudo isso aí. Eu não sei se assim se toma. Se não for, eu vou pesquisando depois, né? Eu vou pedir um dosador que eu vou tomar tudo de uma vez. Se não for assim, vocês comentam aí, pessoal do canal. Comenta aí. Joga na água, mistura aí, né? Mistura tudo. Tem que tá bem diluído. É, pessoal. Chegou a hora da verdade aqui. Vamos tomar esse negócio aqui, né? Vamos ver o sabor. É. Dá pra tomar, né? Eu não sou muito fã de leite, de sabor de leite, essas coisas todas. Mas dá pra tomar, assim. Eu quando tomava esse negócio aqui, eu tomava só o BCAA. É, glutamina e creatina. Que eu não tenho gosto de nada. O Whey eu nunca me dei bem, não. Mas eu vou me esforçar pra ver se dá resultado, né? Lembra um pouco o gosto de Todd. Todd, Todd bem fraco, sem açúcar. Porque esse aqui é um Whey de chocolate, né? Então, tipo assim, a última vez que eu peguei o Whey era sem sabor nenhum, né? Esse aqui lembra um pouco de achocolatado. Ó, mas não é dos piores sabores, não. É, dá pra tomar. Realmente, não é aquele milkshake do Bob's, né? Aquele milkshake do McDonald's, né? Mas é... É, dá pra tomar. Tomei tudo aí, né? Tomei tudo aí. Então, é... Tá aprovado o sabor e tal. O valor eu já falei, né? Agora vamos ver se vai dar resultado, né? Não! Agora sim, pessoal. Eu tenho treinado só calistenia, né? Que são exercícios aí utilizando o próprio corpo. Como, por exemplo, barra, flexão abdominal, coisa e tal, né? Antes tava o corpo assim, como aparece aí na foto. E agora, sem suplementos, sem nada, eu consegui chegar nesse outro resultado aí que eu mostro pra vocês, né? Então, eu acredito que agora, com o whey, talvez eu consiga mais definição, né? Talvez, mais volume, eu não sei, né? Vamos ver se vai dar diferença ou não. O fato é, eu tô comendo direitinho, tô fazendo exercício de calistenia, de força, coisa e tal. E as coisas têm melhorado, né? Então, eu quero compartilhar com vocês isso aí, né? E ver se vai dar resultado. Também pedir dicas de vocês inscritos que levam uma vida saudável. Se tá certo o jeito que eu tô tomando. Se tem uma dica pra me passar, né? E também se tiver, né? Enfim, eu tô tomando, né? A verdade é que eu tomei. Tomei o que tava lá na embalagem. Falei pra me tomar uma dose, com medidor, tomei. E assim que vai ser daqui em diante, né? Vamos ver o que vai dar, né? E quanto tempo vai durar também. Não sei quanto tempo vai durar isso aí. Mas, é... Tô sentindo um gostinho de chocolate na boca. E fiz o L aí, né? Comprando suplemento, não tá nem um pouco barato. Mas, é... Comprei parcelas a perder de vista no estilo Carlos Bahia aí, né? O site da Growth é muito bom. Não sou patrocinado por eles. Se tiver um site mais barato pra me comprar, Ah, que seja o meu produto, eu vou comprar, né? Eu só comprei lá porque é a primeira vez que... Que eu comprei, né? Há uns anos atrás. Meu amigo recomendou esse site aí, né? E parece que é bem famoso. E de fato, ele trabalha direitinho, né? Então, assim, pelo menos eu sei que ele trabalha direito. O produto chega. É... Tudo certinho. E tá funcionando, hein? Um é mesmo! Site bacana esse! Ah, pé de pano. Você chegou, né? Olha só o bíceps do pé de pano. Duplo bíceps do pé de pano. Perna dele é muito forte. Também aqui o abdômen trincado. Ele tem pedigree, né, pessoal? Ele tem pedigree. Esse aqui... É... Já nasceu assim forte, né? Então, a genética é aquela coisa toda, né? O site é esse aqui, pé de pano. Pra gente poder comprar os suplementos aí, né? A gente não é patrocinado pela Growth, mas compramos aqui, né? No Growth Suplementos. Talvez os preços estejam diferentes do dia que eu comprei, né? Porque tem promoções, oscilações de preço, coisa e tal, né? Mas se fosse agora, né? Na data que chegou em casa, 12 de setembro de 2023, os preços são esses, né? R$99,00 o Whey Protein. E daí vai, né? Vai subir, vai diminuir. Depende da data que você comprar, né? O dia que eu comprei, tava aquele preço da nota fiscal lá, né? Mas é... Não foge muito disso, né? Então você pode comprar o Whey, pode comprar aqui a parte aí de creatina, glutamina, tem barra de... Por exemplo, barra de... Como é que é? Barra com recheio. Enfim, essas coisas aqui eu nunca comprei não, pessoal, né? Eu acho bem caro isso aqui, né? Eu já tô achando caro comprar os suplementos, né? Pensa em comprar essas coisas aí, né? Mas tem pra todos os bolsos aí, né? Tem pra todos os bolsos. De fato é, né? Tem muita coisa boa, mas também tá caro, né? Só que assim, também se não investir, não tem o resultado, né? Então, compramos o Whey aí, tem vários sabores aí, tem baunilha, morango, caputino. Qual desse que você prefere? Pé de pano? Eu prefiro doce de leite. Doce de leite? Tem também, ó, doce de leite. E parece que é o mesmo sabor, ó. Muda o sabor, mas não... Quer dizer, mesmo sabor não, mesmo preço, né? Muda o sabor, mas não muda o preço. Aí tem lançamentos aí, né? Tem muita coisa bacana aqui no site. Tem até roupa. Tem roupa pra treinar, tem creatina. Então, a loja é isso aí. Você pode... Ah, a creatina aqui, né? Tem de 45, tem de 103, enfim, né? Eu não sei a diferença de um do outro. Eu sei preço, ó. Mas eu sei que tem aqui, né? Pra poder tomar. Então, é isso aí, pessoal, né? Pode estar entrando no site da Growth, ou se você conhece outro site também melhor, mais barato, mais em conta, que também é bom, deixa nos comentários pra gente ir trocando ideia, né? E ir evoluindo junto, né? O site que eu utilizei foi esse, né? Mas não sou patrocinado, então eu posso trocar de site, né? Mas, assim, a princípio é aprovado, né? O produto que eu comprei aí. Então, é isso. Não tem mais nada a acrescentar. Se tem uma coisa a falar, pé de pano. Inscreve no meu canal! É verdade, pessoal. Inscreve no canal do pé de pano, né? O pé de pano tem canal próprio. O canal é esse aqui, né? É patinha de pano. Ele falou ontem sobre o Rica Perrone, que teve ali uma confusão com o entregador de iFood. Falou hoje sobre o lançamento do iPhone 15 e também agora entrou com os shorts, o pé de pano entrou na área dos shorts aí, né? Então, aqui a gente vai fazer vídeos bastante exclusivos. Fica patinha de pano no Instagram, Facebook e YouTube, né? Então, o pé de pano não parou de fazer vídeo, mas tem o canal próprio de lá. E aqui é o meu vlog. No canal Leo Tira Vlog, é os meus vlogs. Onde eu compartilho com vocês a rotina aí, né? Fiz o L no mercado de madrugada e daí por diante. Agora eu comprei suplementos e fiz o L. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Amanhã tem vídeo novo aí, né? Valeu. Esse ano eu decidi tacar o shape, mas eu não sabia que o mais difícil era enfrentar o nutricionista ao invés da academia. Dá uma olhada nessa lista de coisas que eu não posso comer. Por exemplo, churrasquinhos, os refrescos, sanduíches daqueles que vêm com maionese, com tomate, com mostarda, achou o quente, empadas, os pastéis, coxinhas, brissolos, etc, etc. Pô, só coisa gostosa, hein? Isso sem falar nos refrigerantes, coca-cola, sorvete, açaí. Que mais ficou faltando? Comenta aí embaixo.